Olá, queridos estudantes do Mães Online, professor Sano Massarani, e vamos nesta aula falar sobre as origens da sociologia como ciência e a primeira grande teoria da sociologia, que é o positivismo. Bem, a sociologia como ciência e disciplina acadêmica surge no século XIX, assim como a história, antropologia, porém desde a antiguidade seus assuntos e temas já são discutidos e estudados. As ciências humanas seguem quase esse mesmo padrão, com exceção da filosofia, que desde a antiguidade já é bem estabelecida. Ou seja, sociologia, antropologia, história, nós temos estudos desde as épocas antigas, desde a Idade Média, Idade Moderna, mas como disciplina acadêmica, disciplina reconhecida dentro das universidades, somente no século XIX. pensadores como Platão, Confúcio, famoso pensador árabe, Wibi Kaldun, um dos grandes pioneiros da sociologia, Maquiavel, Voltaire, Adam Smith, entre outros, prepararam as bases do que hoje chamamos sociologia. Então, quando a gente analisa as obras desses pensadores, temos ali estudos de interação social, estudos falando de indivíduos, indivíduos, sociedade, indivíduos e grupo. E esses estudos vão formar uma base teórica para o estabelecimento da sociologia como ciência no século XIX. Temos também aí, pessoal, muito importante a revolução científica do século XVII, que vai colocar como parâmetro o método científico, observação e experimentação. Ou seja, o estabelecimento de como a ciência deve exercer o seu conhecimento, exercer e praticar, através da observação e experimentação. Método científico, muito ligado ao inglês Francis Bacon, a outro inglês, o John Locke, também. E depois vai ser o método estabelecido, praticamente, para toda a ciência. O fator chave para discussões sociológicas contemporâneas foi o advento da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, duas das principais revoluções burguesas, causadoras de amplas e significativas mudanças econômicas e sociais. Interessante, por quê? Nós vamos ter uma mudança muito profunda na Idade Moderna para a Idade Contemporânea. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa vão ter um grande impacto, somente nesse caso aqui na Europa, porque os primeiros estudos sociológicos, a sociologia como disciplina, vão surgir na Europa, bem influenciados por essas evoluções burguesas que mudam o mundo europeu. O mundo europeu está passando por profundas mudanças e vários pensadores, então, começam a querer analisar essas mudanças. Nós estamos observando o colapso do absolutismo e a ascensão da sociedade burguesa. Há uma mudança também do padrão de riqueza. A terra está sendo substituída, a terra com padrão de riqueza está sendo substituída pelo capital, pelo dinheiro. Temos agora uma sociedade industrial. Então, são mudanças profundas e essas mudanças que vão vir com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, essas mudanças vão estimular esses pensadores a buscarem respostas. O que está acontecendo no mundo à nossa volta? O mundo está mudando muito rapidamente. E aí a sociologia começa a tomar forma. O termo sociologia foi usado pela primeira vez, da forma como conhecemos, pelo pensador francês, o Auguste Conte, o Augusto Conte, criador do positivismo, que é o que nós vamos analisar agora. Temos aí uma imagem do Conte. Bem, pessoal, o que foi o positivismo? Quem foi Augusto Conte? Positivismo é a primeira corrente do pensamento sociológico, a primeira teoria da sociologia como a gente conhece a partir do século XIX. Então, foi estabelecido por Conte. Determina que os cientistas sociais usem, sem bem importante, os mesmos métodos das ciências naturais e que, por isso, a sociedade e o homem podem ser explicados de forma científica e racional. Ou seja, devemos estudar a sociedade de forma exata, assim como as ciências naturais, como física, por exemplo, são estudados de forma exata. Os estudos da biologia e da química vão ser estudados de forma exata e científica. A sociedade também deve, pode ser estudada de forma científica e pode ser explicada de forma científica. É a busca de uma verdade absoluta para os estudos das sociedades. O conhecimento científico, para o Conte, é a fonte de todo o conhecimento. E a sociologia se coloca como uma das principais ciências, abrangendo a economia, a psicologia, a filosofia e outras. Aí, lógico, o Conte vai colocar a sociologia acima de várias outras ciências com uma forma de tentar estabelecer a sua influência. É lógico, a sua teoria dá uma importância a ela. Ok? Para o Conte, a humanidade e sua história passam por três estágios. Ele denominou a lei dos três estágios. Isso pode aparecer em determinada prova, pessoal. Então, tínhamos o primeiro estágio da sociedade, que é o estágio teológico, onde há uma busca por explicações sobrenaturais. Ou seja, as explicações que as primeiras sociedades buscavam estavam todas ligadas à questão religiosa, à questão sobrenatural. O estágio intermediário é o estágio que o Conte chama de metafísico, que é um estado de transição, onde temos explicações abstradas. Ainda temos explicações religiosas, mas começamos a ter já explicações também científicas. E, por fim, temos o estágio final, que é o estágio positivo, onde a busca pela verdade vem somente por explicações científicas. Então, é o estágio que o Conte está querendo estabelecer. Em 1854, o Conte cria a religião da humanidade, o positivismo religioso, buscando desenvolver a espiritualidade humana sem elementos fantásticos ou sobrenaturais. Então, há muitas críticas em relação a esse estabelecimento de religião da humanidade. Mas o Conte tem uma crença muito forte na ciência. Ela estabelece a ciência como praticamente parâmetro único de desenvolvimento da sociedade. Nesse caso, ele é bem evolucionista também, porque a sociedade vai conseguir atingir um estado ideal, que é o estado positivo, que é o melhor estado possível. E o lema dessa religião, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Muitos aí já pescaram que tem a ver com a bandeira do Brasil. Vamos falar um pouco disso agora. Como religião e corrente de pensamento, o positivismo não teve um alcance mundial significativo. Ou seja, a teoria positivista, como o Conte desenvolveu a teoria dos três estados, essa questão da religião, da humanidade, não vai ter um grande alcance. Só que o positivismo, por exemplo, no Brasil, ele é muito importante, em regiões da América do Sul também, como o Paraguai. Mas no Brasil é fundamental, que é uma das bases da proclamação da república. Parte do exército, ele vai defender o positivismo e vai, então, proclamar a república. E muito importante, pessoal, a ideia de valorização da ciência e busca de uma verdade absoluta. Essa talvez seja a principal contribuição do positivismo. Durante boa parte do século XX, isso vai ser defendido após duas grandes guerras mundiais, após muita destruição também que nós vamos ter com a tecnologia, avanço tecnológico, avanço científico no século XX, começamos a ver aí uma crítica a essa crença suprema na ciência. Começa a ver também estudos da filosofia da ciência, sociologia, estudos sociológicos e antropológicos sobre a questão da ciência, como a ciência é influenciada pela política, a ciência é influenciada por questões culturais, que é muito complicado a gente falar numa verdade, buscar uma verdade absoluta. O que seria essa verdade absoluta? Então, começamos a ver, na segunda metade do século XX principalmente, questionamentos em relação a essa crença muito ferrenha na ciência. Mas ainda temos, boa parte do mundo científico, boa parte ainda das instituições, temos aí uma visão positivista de que é possível buscar uma verdade absoluta e essa verdade viria através da ciência. Isso é uma influência muito forte do Conte e do positivismo. E essa influência vai chegar, lógico, a outros sociólogos importantes, como Durkheim, que vai estabelecer a sociologia como disciplina acadêmica, que é o que a gente vai ver em uma outra aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante, bons estudos e até a próxima!